Estou recebendo aqui no estúdio da Rádio Estado FM, Domingão Zé Léo, a presidente do PPL, do Partido Pátria Livre, a Ana Carla Novaes, mais conhecida como Ana Novaes, né? Isso, sim. Ana Novaes que está aqui, ela que já é professora do Instituto Federal, trabalhou na Câmara em 2009, também na Prefeitura, foi assessora de gabinete em 2006, no tempo do prefeito Luiz Renato, também trabalha no conceito titular, tutelar, nas causas da família, não é mesmo? Conceito tutelar que defende as crianças, que é muito importante esse trabalho que ela fez. E está aqui para falar um pouquinho do Partido PPL, que é o Partido Pátria Livre. Seja bem-vinda aqui no Domingão Zé Léo, bom dia, Ana. Bom dia, Zé Léo, muito obrigada pela oportunidade que você está nos dando, né? Obrigada pela denominação que você colocou aí dos cargos que eu já exerci, e hoje eu sou presidente do PPL, uma mulher sendo... Que bom, né? Uma mulher, né? Com certeza. A mulher sendo... Representando a nossa classe, né? Verdade, né? Isso é muito importante. É uma mulher importante na sociedade, é de igual para igual com o homem, ainda tem a discriminação porque tem homens aí que ainda discrimina a mulher, né? Infelizmente, né? A mulher que ganha menos do que o homem, eu acho uma injustiça, né? Que tem tanta mulher competente de igual para igual com qualquer homem, em qualquer profissão, em qualquer segmento. Na verdade, até a Constituição, no artigo 5º, diz isso, que o homem e a mulher estão iguais em direitos e deveres, e por muitas vezes isso não está relacionado. Mas, enfim, elas estão em todos os lugares, estão em todos os destaques, elas estão enfrentando as causas. E exemplo disso está aqui eu hoje, com o presidente, professora, já exerci vários cargos, e gostaria de estar continuando, representando essa classe. Hoje eu sou pré-candidata também pelo partido PPL, candidata... Pré-candidata vereadora. Pelo município, né? Nós estamos com o partido novo aí, o Moarama, que em dois meses, quando ele se começou, ele já teve quase 300 filiados. Nós se tornamos diretório, o partido agora recentemente, no dia 22, isso é uma nova, foi uma causa, uma luta que a gente conseguiu, isso ajuda muito, o fortalecimento do partido aqui no Moarama, isso é muito importante, né? Nós estamos com os nossos dirigentes aí na luta, estamos, assim, trazendo a parte da renovação. De que forma? Pessoas novas, enganjadas, comprometidas pela causa da população. Estamos aí com o senhor Floresval, também, que faz parte do partido. Que é o pré-candidato a prefeito, né? Isso, mas há a possibilidade dele sair, sim, a gente trabalhando para que isso aconteça, tá? Nós estamos com algumas lideranças de bairro, que também estamos escutando agora o seu Ivo, que é presidente de bairro lá do Daniel. Um abraço, seu Ivo. Isso, estamos também com o presidente de bairro do Tarumã, o seu Genésio. O seu Genésio, que é meu amigão. O Genésio, um abraço, galera. Nós estamos com a Itilane, também, que é lá do Dom Pedro, que faz parte do nosso partido, representando a causa feminina, né? Então, tem demais também. E o partido se começou, assim, consolidando com essas lideranças, com esses representantes sindicalistas, empresários, para poder fazer a diferença nessa eleição. E para que isso tudo aconteça, precisamos que a consciência da população, que ela realmente queira, diante desse cenário que está acontecendo, degradante, né? Nacional, que eles realmente se conscientizem que a mudança, ela deve acontecer. Mas acontecer de forma de qualidade. Não simplesmente mudar, não, vamos mudar, não. Mas eu acho que a gente tem que saber quem são as pessoas, quais são as suas capacidades, o que elas representam, o que elas trouxeram de bom para a comunidade. Eu acho que começa por aí o caminho dessa renovação. Bom, deixa eu mandar um abração aqui, e quem está ligado agora, que passou o ministério do Zé Léo, também o doutor Toninho Comparte, que está ligado com a gente lá, está te ouvindo lá. E ele também, que é um dos pré-candados a prefeito, para o Morão, pelo PMDB. E também o doutor Osmar Serralho, que é o nosso deputado federal, está ouvindo a gente, e vai participar às 11 horas com o Zé Léo aqui, para falar aí do seu trabalho, né, lá na Câmara Federal. Doutor Osmar, um grande abraço ao Zé Léo. Vai lá, minha amiga, deixa eu mandar, eu estou recebendo aqui também, ao Érica, a Missi, está certo? Que é cantora, chega lá. A cantora, depois eu vou continuar o bate-papo, né. Está filmando ela lá, Zé Léo? Está feita para cantar já? Não, não, daqui a pouco, mas está filmando ela lá, tá? Então está lá. O Érica, a Missi, seja bem-vinda, querida. Bom dia, só dá um bom dia para nós, que você vai pegar a viola para cantar. Bom dia a todos os ouvintes do Domingão do Zé Léo, é um prazer estar aqui com vocês. Zé Léo, obrigado pelo convite. Um abraço para todo mundo que está ouvindo, porque nós sabemos ter uma imensidão de pessoas aqui no Morama, que assistem e admiro o seu trabalho. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada, e eu fiquei feliz também de saber se você está fazendo sucesso em todo o Brasil, em especial morando na região, né. É, estamos caminhando para que isso aconteça, né. Estamos aí devagarzinho, mas Deus vem abençoando o trabalho, as pessoas já vêm apoiando e eu estou muito feliz também com isso. Quanto tempo está nessa carreira aí? O Graveu CD já vai fazer quase dois anos, a gente está divulgando aí, estamos buscando alguns espaços, né, a gente vai devagarzinho, mas esperando abrir as portas. Então, daqui a pouquinho você vai pegar a viola e vai cantar, vai cantar junto com a gente aqui para o pessoal ouvir o seu trabalho lá em casa, tá? Combinado. Tá bom? Então tá, seja bem-vindo. Obrigada. O partido tem a sigla como questão de pátria livre, que seria deixar o Brasil e, enfim, as cidades livres da corrupção, né. Além disso, ele luta pela igualdade salarial, pela igualdade entre as mulheres, pela luta a favor das mulheres, uma das casas. Além disso, nossos representantes vêm aquela condução de trazer algo novo e diferente, com capacidade, com capacitação, enfim. O PPL quer fazer de regressa nessas eleições e eu acredito que ele vá fazer. Nós estamos também com um conjunto, assim, de pré-candidatos, né, no nosso partido, que são de qualidade também, eu acho que, assim, a vereadores, a prefeito, então a gente está com a composição, a chapa certa. Pode ser que haja alguma coligação, mas, enfim, isso vai ser discutido mais à frente, porque até julha as convenções, né, e tem muito ainda a se pontuar, vamos dizer assim. Tá, você sabe que hoje no Morama, nós temos mais de 55% de eleitores mulheres. Correto. E 45 homens. E a gente vê na Câmara Municipal, não temos nem uma mulher. Eu dou exemplo, exemplo, para a Câmara de Itapia, que tem três mulheres e de Alto Paraíso tem três mulheres, agora tem outros lugares também que tem, mas agora não lembro as cidades que são, né. Certo. Por que que o Morama, a mulher, deixa de acreditar na mulher? Deveria pôr aí três, quatro mulheres de vereadora, porque pelo índice de, né, 55%, eu sempre falo, acho que a mulher tem que acreditar mais na mulher. O que você passaria para as mulheres acreditar mais na mulher? Olha, Zé Léo, isso é até um tema de pesquisa meu da UPG, eu sou aluna de pesquisa de sociologia lá. Dei uma entrevista recentemente, quando foi 84 anos do voto feminino, foi uma conquista, através disso tem vários direitos das mulheres conquistadas, até a conquista do voto, né. E são vários fatores que levam elas. Na verdade, já começa, você vê, quantos pré-candidatos as vereadoras tem em cada partido? Já começa por aí. Apareceu a questão da votação da 30% de cota, isso já é, sim. Mas apareceu também a questão de pelo menos ter 1% nas prefeituras, perdão, nos legislativos, pré-prefeita, enfim. Só que isso não foi votado no Congresso, então na reforma eleitoral ela não acabou acontecendo. Só que, pra começar, já nos partidos já tem poucas mulheres, por muitas vezes elas não são assim, são usadas como cabos eleitorais dentro dos partidos, não tem um enganjamento pra que elas possam estar chegando mais à frente dos homens, porque na verdade iria ser igual. Igual pra igual. Igual pra igual. Por muitas vezes essas mulheres, elas estão em casa, estão trabalhando, se dividem em dupla jornada de trabalho. e como vai sair candidata se ela tem que cuidar do marido, dos filhos, tem que trabalhar. Por muitas vezes ela fala assim, ah, eu vou ser candidata. Daí já vem até aquela questão do patriarcal. Você é candidata? Daí há o preconceito. Ah, mas você vai ser candidata? Então ainda não mudou essa questão bem devagar, né? A gente pode ver a questão da representação delas no Congresso, no Senado, enfim, como você colocou aqui no município, mas ainda é de forma lenta, entendeu? Então assim, já começa pela questão de elas não estarem muito bem enganjadas nos partidos, não ter esse apoio que elas necessitam. E depois, por elas não estarem na frente, e assim, há vários tipos de votos, né? Vamos dizer assim, há pessoas que preferem votar naqueles que estão na frente, há pessoas, só que hoje o eleitor diante desse cenário, eu acredito que eles vão mudar, Zé Léo. Porque eu já tenho ouvido os meus representantes e vim vendo que, ah, você é pré-candidato? Vem aqui, eu quero saber quais são as suas propostas. O que você representa? Então eu acredito que isso vai mudar. Eu espero, tem várias mulheres aí que são pré-candidatas que eu tenho visto, acompanhado, porque é um tema de pesquisa. E eu espero que realmente elas cheguem. Tem pessoas com capacidade, entendeu? Então eu espero, façam a pena mulheres de humorama. Valorizem as mulheres, deixem ser representadas por elas, porque quando você chegar num local onde que tiver uma mulher, vai ser mais fácil falar. Os projetos que forem feitos, vai ser mais criteriosamente visto e refeito pela essa causa. Eu fui do Conselho Tutelar, eu vejo a dificuldade que as mulheres chegavam até mim e falavam, olha, não tem uma creche em tal local, está faltando um posto de saúde em tal local. Então assim, claro que não é tão simples assim, são emendas, são feitos projetos, mas elas podem lutar pela essa causa. Então assim, acho que tem que deixar, desmistificar essa questão. Mulher tem que votar em mulher também. E deixar ser representada, ser valorizada, porque elas estão representando essa classe, que elas são muito mais dinâmicas, elas são muito mais... Mais honestas. Honestas, traz o retorno, porque você vê no ambiente de trabalho quantas funções elas fazem durante o dia. Elas se dividem em várias funções e traz o retorno. Então isso é muito importante. Bom, você, o Partido PPL e hoje o pré-candidato a prefeito é o Floresvaldo do Submercado, do Vivian Submercado. Isso. O que vocês pregam para administrar, para gerenciar o município de Morão? Vamos dizer assim, hoje em todos os municípios não está fácil. Você está vendo o orçamento que foi diminuído. Então assim, quando, não sei se vai ser o Floresvaldo, mas o atual prefeito que entrar nessa administração não vai ser fácil administrar. Porque você está vendo realmente o caos que vem em geral desde o federal e o estadual. Então assim, diminuiu o repasse. Então o futuro prefeito de Moarama vai ter um desafio para poder administrar o município. Para gerenciar o dinheiro público. Tem que ter uma experiência administrativa, tem que conhecer o município, tem que ser um cidadão do município, conhecer as causas da população, tem que estar integrada junto a ela. Porque isso é muito importante, saber ouvir a população, o clamor dela e saber gerenciar junto com ela. Olha, isso dá para fazer, isso não dá para fazer. E se dá para fazer, vamos buscar alternativas que possam ser resolvidas. Eu acho que o caminho é esse. E o partido do PPR, ele aceita assim as alianças, fazer uma possível aliança com os demais partidos, até mesmo juntar com outros para que não dá para você ou não? Olha, Zé Léo, como eu coloquei para você, se for de qualidade, que for realmente uma pessoa que for para o bem de Moarama, que a população entenda isso, que a população, porque ela pode participar. Tanto que elas foram para a rua e disseram, eu não quero isso e é isso que nós queremos. Não quero aquilo, né? Então, eu acho assim que a população é primordial. Então, não adianta assim, às vezes a pessoa tem um poder na mão, que é o voto e acaba deixando. Eu acho que a população tem que realmente participar e verificar essas questões. Estar junto para que possa ser feita a mudança. Então, eu acho assim que tudo é possível, mas vai depender de quem são essas pessoas que estão, a partir de julho, são pré-candidatos, não é verdade? Hoje nós somos pré-candidatos, vamos ver quem são as pessoas. E se forem pessoas boas, há possibilidade, até porque vai se precisar de um vice e vice-versa, vamos dizer assim. Vai precisar a coligação da proporcional e também da majoritária. Então, assim, vai ser bem analisado criteriosamente, porque hoje nós somos um grupo, como eu disse para vocês. Você viu quantas pessoas líderes tem no nosso grupo? Que estão lá nos bairros vendo as causas, necessidades. Então, esse grupo vai analisar muito bem quem são as pessoas que estão aí. E há possibilidade sim, por que não? A última pergunta. Nós sabemos que todos que gerenciam o município têm as prioridades. No caso, tem várias prioridades hoje que um gerente do município vai enfrentar. Qual seria do PPL a prioridade, primeiro, a maior prioridade de vocês, assim, a nível de saúde, educação, geração de emprego, né? Enfim, das prioridades que tem, quem gerencia o município tem que ter. Qual que é a maior prioridade de vocês, no segmento de vocês? Na verdade, é um conjunto, né? Sem saúde a gente não consegue trabalhar. É, na verdade. E sem educação a gente também não consegue conseguir o emprego. Então, na verdade, é um conjunto. Não dá para trabalhar por uma causa. É claro que a saúde é primordial. Acho que todo mundo põe a saúde em primeiro lugar. Sim, até pesquisas de satisfação, enfim, a saúde é em primeiro lugar. Porque sem saúde a gente não consegue fazer nada. Porque a população perde, né? Claro, com certeza. Eu acho assim que sem saúde a gente não consegue trabalhar, a gente não consegue estudar, a gente não consegue nada. Então, assim, na verdade é um conjunto. Não dá para deixar também a educação em segundo nível. Enfim, são segmentos. Eu acho que são políticas públicas. E eu acho que a parceria junto com o Legislativo é muito importante. Então, eu acho assim que tem que saber administrar essas políticas públicas para a população. De que forma? Dirigir bem o orçamento público. Na verdade, delegar. Administrar a sua casa. Na sua casa você não administra? Como você administraria uma prefeitura? É claro que são quantos habitantes e um morão. Mas a gente tem que saber como funcionar. Como que é gerido esse orçamento, como que é delegado esse orçamento, como que ele é enxugado também. Para que ele possa trazer um maior retorno, não é verdade? E saber administrar. Olha, obras são feitas, são, mas elas também têm que ser terminadas. Quais são as prioridades da comunidade? E quais são as prioridades? Então, eu acho assim que tem que saber administrar. Mas todas as políticas públicas são importantes. Mas a primordial é a saúde. E em sequência as demais, não é verdade? Que todas, uma envolve a outra. Eu sei que o nosso tempo é curto, mas eu te agradeço com o coração. Obrigada, senhora. Eu tenho uma admiração muito grande para você, para as famílias novais, que têm credibilidade. E eu sei da sua competência, da sua humildade, da sua honestidade, do caráter de pessoa que você é. Onde você trabalhou, você trabalhou com credibilidade. Isso que é importante. Que fez o seu trabalho com dedicação, com amor, com carinho. Que é isso que a gente prega. Semelhante, faça com carinho, faça com amor. Isso você tem de só. Parabéns pela mulher que você é. Sucesso para você nessa batalha, como frecão da governadora. Sucesso para você como presidente do PPL. Só para adiantar, quem que é o presidente do nacional, do estadual e do federal do PPL? Da nacional é o Sérgio e da estadual é a Alzimar, é uma mulher também. E nosso deputado estadual, que também faz parte da estadual, eu também faço parte dessa composição da estadual. É o Márcio Pacheco, que é da região de Cascavel e está contado para ser prefeito de Cascavel. É candidato para o prefeito de Cascavel. E está com o nome bem acima. Então, eu acredito que faça uma renovação. Ele é policial federal, é da pastoral familiar e vem com essa condução também da renovação. E que vocês façam uma aliança boa, tanto como vice-presidente, mas como vice-presidente, ou vice-presidente, que vocês tenham sucesso e muito êxito na carreira de vocês, no trabalho de vocês. Tá jóia. Muito obrigada, Zé Léo, pelo espaço de dado. Um recípro, a questão que você me colocou, você também é uma pessoa muito boa, carismática. Enfim, tem um carinho muito especial para você e muito obrigada por essa oportunidade. Obrigada a todos que estão ouvindo esse programa, que é líder de audiência. E deixo aí as demais, o convite, enfim. Muito obrigada, tá? Sem falar que é muito bonito também, né, Léo? Ficar aqui em vocês, além de ser bonita, a humildade, a sua educação é fabulosa, né? Não é, doutor Antônio? E agradeço ao doutor Antônio Comparso também, que está aqui, que é pré-candidato a prefeito, né? Que bom! Mas tão gostoso que você estava falando hoje. Eu quero que depois os candidatos da prefeitura vêm aqui e vão falar tudo aí junto comigo. Assim, o que vai fazer para a saúde? Qual é o seu plano de passar a saúde e tal? Vai fazer o seu jeito. O que eu quero que aconteça aí? Quem que está em casa vai avaliar como o candidato dele saiu. Se aquele merece o voto de confiança. É isso que eu quero depois que venha ou três ou quatro candidatos a prefeito. Vem aqui e vai fazer o que você vai fazer. Qual é o seu plano de passar a saúde? É tal, 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 tal. E o seu, tal, 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 tal. Aí quem está em casa vai prestar atenção e vê quem está mais preparado e qual que é o plano maior, né, para a humana. É verdade? Obrigado, tá? Obrigado.